E boa noite, gente! Nós vamos fazer um pouco de pago ali e vamos ver vocês Cláudia João Carreiro e Martinho fez o povo arrepiar a multidão aplaudiria, a galera veria William Rodrigues e Henrique vinham aqui para mostrar que a tradição da viola morrer não vamos deixar não vamos deixar não vamos deixar parecendo um fragão de uma moça tratada de festa no cano já veio agora em ver e apareceu um avião foi uma filha de fluido a feri-me de Dejão Pra quem não põe o dia, eu já dei a decisão Saímos de violência, a imagem é que vai cantar A fuma é que desceu, eu já parecia a sécula Na outra passagem do carro, fui obrigado a rezar Quando ele me sentou, eu falava e saquejou É o caio, é o caio, é o caio, é o caio E sai, 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 sai Na minha frente eu vou passar, amor E o ar que não presta, o ar que não gosta Eu sou o fio, um fio, um fio, um fio O caio na minha chacarera, a fuma é que não era de guasão Era de Ana Maiana Vou tirar lá na porta, me deu ver de toda hora Chufi a luta enxada e joguei a escada fora Enxada que não presta, basta que não gosta Seu perfeito voltou de fora Ele tem mulher que namora, que tem corrido a da luz Ele tem a roça no ar, que me chama de Jesus Eu tiro a roça do carro, que voa, que agora ele olha Seu perfeito voltou de fora E a mulher que namora, que ela pode vir mais na hora Eu tiro a roça do chão, que voa, que lá abrata Quem não gosta de viola, que não foi pra essa casa A viola tá timida ou da luta em pé Ele não gosta de viola A viola tá timida ou da luta em pé Ele não gosta de viola A viola tá timida ou da luta em pé